Fala rapaziada, ó, antes de tudo, já quero começar deixando bem claro pra vocês que esse vídeo eu vou conversar, talvez eu fale, eu expresse algumas coisas de forma um pouco diferente porque eu tô gravando esse vídeo pro Fallen, eu penso que o Fallen em algum momento pode assistir esse vídeo, então esse vídeo eu tô aqui meio que tentando convencê-lo de aceitar uma proposta. Fallenzão, eu juro pra você, cara, eu pensei numa solução pra cada possível motivo que te levaria a não aceitar essa proposta e, enfim, vai do seu interesse, vai do seu coração, peço que você apenas assista esse vídeo até o final quando puder, porque eu sei que tá uma correria danada aí. Eu peço pra que os meus inscritos façam esse vídeo chegar até o verdadeiro, que é algo muito especial pra mim e porque esse eu consegui, eu vou ser o cara mais realizado do Brasil. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Fallenzão, tenho uma proposta pra você, cara. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa. Malto Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil. O Macaco 47 Vulcan da The Last Dance, avaliado em R$ 1,500. Mais duas Butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Cachskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Fala, Lenzão. Seguinte. Eu sei que eu já assisti um vídeo seu onde você fala que não venderia só a WP Headline lá, nem por 2 milhões de dólares. Tenho certeza que você venderia por 2 milhões de dólares. Eu não estou aqui para oferecer nem metade disso. Na real, eu não estou aqui para oferecer nada por aquela WP. Antes de eu te fazer a proposta e explicar o que eu quero do seu inventário, eu preciso te dar um motivo. Porque eu não simplesmente quero para ter. Não. Tem todo um motivo muito especial. Fala, Lenzão. Há mais de 5 anos eu produzo vídeos de CSGO aqui para o YouTube. Você já assistiu um vídeo meu, você elogiou a edição, a produção. E aquele vídeo não foi um caso isolado. Todos os meus vídeos eu, pô, me esforço muito para ser o melhor vídeo possível. E eu sou muito focado aqui no mundo das skins. Grande parte dos meus vídeos é sobre esse mundo das skins. E o meu foco sempre esteve ali em ensinar a rapaziada. Quem me conhece sabe. Eu já falei sobre tudo. Eu já ensinei todo mundo sobre tudo. Eu também sou um grande colecionador. Hoje, o meu inventário, todas as minhas skins aqui estão avaliadas em pouco mais de 2 milhões de reais. E cada skin é especial. Cada skin tem uma história. Cada skin eu ralei muito para conseguir. Eu quero dar dois exemplos aqui. Porque eu não simplesmente pego a skin pelo preço. Não simplesmente pego a skin pelo hype. Ah, às vezes eu pego, mas eu admito. Mas, assim, grande maioria tem um significado muito importante. Por exemplo, fiz um vídeo ano passado. Essa é minha WP predileta. É uma AWP Dragon Lore. Você sabe muito bem. Só que essa é a top 1 do mundo. Ela tem o menor float do mundo. Ou seja, a menos desgastada do mundo. Essa skin eu comprei o ano passado por 40 mil dólares. Eu fiz, inclusive, na época, um vídeo falando sobre... E por que eu peguei essa skin? Porque Dragon Lore sempre foi minha skin predileta. Meu sonho sempre foi obter uma Dragon Lore. Por coincidência, minha skin predileta. A top 1 mundial tem o float 0.00001337. Então, eu acredito que essa skin foi feita para mim. E eu consegui. Depois de muito tempo sonhando, eu tive a oportunidade e não perdi. E essa é uma skin que eu... Óbvio, não vou falar que eu nunca vou vender esse. Porque você parece um maluco chinês. Parecendo um milhão de dólares. Balança, mas assim... Não vendo por nada. Não vendo por nada, de verdade. Eu já disse várias vezes que se eu pudesse ter uma skin no inventário, seria essa Dragon Lore. Tem outros aqui que eu posso falar. Como, por exemplo, essa KK87. Que é um aquecimento de aço 661. Ela tem o melhor pattern, né? O melhor padrão. Você pode ver que na parte de cima ela é toda azul. Não tem nenhuma KK47 aquecimento de aço. Com um padrão melhor que essa. E eu paguei 60 mil dólares nessa skin também. Porque, pô, é uma skin ultra especial. Ela já era de um brasileiro. E esse brasileiro que era o HK, antes dele, era de outro brasileiro que é o Gui. Então, eu não queria deixar essa skin sair do país. Várias outras, tá ligado? Tem... O que não falta aqui, ó. Butterfly Emerald. Lançou na última operação. Saiu na Globo, inclusive, quando eu comprei essa faca. É... Pô, uma skin... Fenomenal. Só que qual que é a fita? Eu vou estar fazendo uma grande mudança no meu inventário. Eu não entrarei em detalhes aqui. Porque eu falei um vídeo só pra anunciar isso pros meus inscritos. Que eles sabem, cada skin que eu tenho, eles são até mais apegados do que eu. Eu vou reformular o meu inventário. Vou vender a maior parte, pra ser bem sincero. Não faça isso! O meu inventário continuará sendo muito caro. Porque os poucos itens que eu irei deixar, eu quero que sejam itens extremamente valiosos. Então, de cara, eu já garanto que, obviamente, eu vou manter a AWP, né? Dragon Lore. Tem mais alguns itens aqui que eu vou manter. Não vou falar sobre isso agora, pra não... Faleinzão, se você não lembra de mim, eu sou aquele cara que fez vídeo da AWP Dragon Lore, que você reagiu em live, comentou meu vídeo, enfim. Sensacional. Inclusive, agradeço pelo comentário. Também tô gravando vários vídeos aí da The Last Dance. Tô fazendo um vídeo sobre cada jogador, contando a história e mostrando os melhores momentos da carreira. Eu fiz do FNX, do Vini, do Boltz, do Fer. Você é o próximo aí pra encerrar a série. Assiste aí depois, tem sujeitos que você vai gostar. É um Merchamain mesmo, hein? Só que, mano, embora eu ame todas as facas, todas, 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 e só de faca aqui, tem uns 500 mil reais... Pô, Faleinzão, eu quero muito, e talvez o Boltz já tenha falado com você sobre o que eu pedi, né? Ele falou que ia falar, se pá, ele não falou, e... enfim. Pá de nele, no... Quer outra, Boltz? Eu vou dar outra. Falein, professor verdadeiro, Gabriel Toledo, eu quero muito, eu quero muito esse seu canibete. Isso não é ideia, não, bô. E não é à toa que eu quero esse canibete, porque... Porque se for pra ter qualquer um, eu consigo, mas eu quero o seu. E por que eu quero o seu? Quando eu entrei no CSGO lá em 2016, eu nunca olhei pra você e vi a AWP como... Sei lá, digamos que sua chuteira principal. Sempre reparei muito nessa faca, por ser uma Crimson Web, Factory New, eu acredito que ela seja muito especial pra você também. Falando sobre valores, essa faca aqui, professor, é uma Crimson Web, Factory New, não é StatTrek, ela tem aquela teia, aquele centro de teia perto da lâmina. Uma teia rubra comum, Factory New... Comum, comunzinho. A mais barata hoje está custando 5.800 dólares. A mais barata, você pode ver aqui no Buff, ó, a mais barata anunciada por 36.500 reninbi, o que dá pouco mais de 5.730 dólares. A gente vem aqui no histórico de vendas e nunca foge muito desse valor. Teve uma que foi vendida ali por 55.000 reninbi, exatamente porque ela tem ali uma teia. Assim, a sua é fenomenal, a sua tem uma teia. Não é uma teia tão espetacular, porque ela está muito próxima da lâmina, quase saindo. Mas eu acredito que ainda assim, né, há ali um overpay. Então vamos considerar que essa faca vai pra 6.500 dólares, beleza? Professor, eu te pago 9.000 dólares por essa faca. 9.000 dólares. Prefiro pagar como cripto, mas eu pago de qualquer forma que você preferir. Chupa. Prefiro pagar como... Chupa. E aí você vai falar, pô, você está pagando 3.000 dólares a mais do que o preço que ela vale, você está resumindo a minha história em 3.000 dólares. Não é isso. Não é isso. Não é isso. E eu compro essa faca e se você aceitar me vender por esse valor, a gente pode negociar, você pode... Enfim, não seria bom. Mas se quiser pedir mais, a gente pode conversar. Vai depender muito do meu humor. Se você quer pedir mais, pode pedir. Eu acho que eu pagaria do mesmo jeito, porque eu quero muito. Essa faca é muito especial, essa faca carrega toda a sua história. Essa faca sempre foi do cara que eu sempre admirei, como jogueiro profissional, como criador de conteúdo, porque, pô, eu já assisti muitos seus vídeos. Até na hora de gravar vídeo, eu já me inspirei muito em você. E a real é que essa faca nunca deveria sair do seu inventário. Nunca. Então, o que eu proponho é comprar essa faca por 9.000 dólares. Cara, eu garanto, eu dou mais palavras. Se quiser, eu assino um documento onde eu deixo bem claro que eu jamais vendo essa faca. Eu não vou vender essa faca. Essa faca, se for vender, só se for mandar pra você de volta. Só. Então, a gente faz esse primeiro acordo de eu nunca vender essa faca, a não ser que seja pra você mesmo. E aí, você vai ter a segurança que essa faca nunca vai se perder, que essa faca sempre vai estar, primeiro, no Brasil e na mão de alguém que você pode confiar. Você não me conhece, mas eu te dou a minha palavra. E eu quero essa faca, professor, porque, pô, eu, assim, eu me sinto uma referência nesse mundo das 15. Eu sempre tentei ensinar o máximo e parei pra pensar, pô, se eu pudesse ter uma AWP no CSGO, eu sei qual teria, que é a Dragon Lore que eu já tenho. Se eu pudesse ter uma K, eu sei qual teria, que é a Blue Dragon que eu já tenho. Se eu pudesse ter uma faca, quando eu pensei, se eu pudesse ter uma faca, eu tive a certeza que, se eu pudesse ter uma faca no CSGO, seria essa daqui. Então, assim, eu quero, eu sei que você já falou que não vende a sua AWP, e eu entendo, né, porque você é alto, a sua AWP tem mais de 100 mil kills ali, somadas. Mas a faca não é stat track, embora ela sempre estivesse ali com você desde o começo. Ah, mano, é foda convencer alguém disso daí, mas... Mundo de Negócio, é assim, eu até acredito que tem outras pessoas que talvez tenham interesse nesse item, pra você, se você fosse vender, você poderia escolher essa pessoa, sei lá, Gauleys, por exemplo, mas tô te pedindo, tô te pedindo, caso puder, caso tenha interesse, eu tô aqui pra fazer jogo, e eu garanto que essa faca nunca vai sair do meu inventário se sair só pra voltar pro seu. Falando um pouco mais sobre ela, sua faca, ela tem o patern 631, é a única Factory New do mundo com esse patern, mas isso não faz ela custar mais cara. Butterfly Crimson Web Factory New no mundo, só tá na posição de número 44. Assim, o que eu quero dizer é que, pô, existem melhores, eu poderia comprar qualquer uma outra, gastando muito menos, mas assim, eu valorizo muito o meu inventário, eu valorizo muito o meu trampo, eu valorizo tudo que eu fiz aqui, e eu quero ter o item que vai ter uma história, que vai ter um significado. E quando eu comecei no CSGO, quando eu comecei a te acompanhar, eu sempre reparei nesse item, sempre. Vamos fazer um negócio, professor? É, eu tô disposto. Sua faca é exatamente essa, eu consegui pegá-la aqui através de um plugin, de um servidor privado, né, WS. Deixar bem claro, eu não tô aqui tentando comprar um item, por muito menos do que vale, tá abusando ali, sei lá, não possível falta de conhecimento sobre as skins que você tem, não é à toa que eu tô fazendo isso de forma pública, tô gravando vídeo, tô falando. Putz, eu não sei se você entendeu o meu ponto, eu não quero que pareça que eu, sei lá, não quero que pareça que eu tô querendo pegar um hype em cima disso, eu passar... Mano, não, eu só queria muito essa faquinha, porque meu inventário vai, pô, vou mudar ele totalmente, eu quero ter o inventário apenas com itens históricos, e essa faca é o principal, essa faca é o principal, de verdade. E a condição é essa, eu garanto que você nunca vai perder essa faca, ela sempre vai estar comigo, eu nunca vou vender pra ninguém, seja lá o valor. Ah, e se chegar um cara oferecendo, sei lá, 50 mil dólares, o que eu vou fazer? Mano, ó, professor, o cara ofereceu 50 mil dólares, quer vender? Aí você me devolve os 8 e pega o resto. A palpa aqui não é dinheiro, eu não tô preocupado com dinheiro, de verdade, eu quero a faca, também não quero que isso soe soberbo, não, até porque, quando falar de dinheiro, eu também não sei até que ponto você precisa vender a faca, eu acredito que você não precisa, mas faz essa boa, faz essa boa pra nós. Nossa, você tá maluco, o que você quiser colocar de condição, o que você quiser... Não vou falar que você coloca o que quiser de preço também, que eu posso me ferrar, mas... Pô, mano, acho que eu falei o que tinha pra falar, acho que eu falei o que tinha pra falar. Tamo junto. Me ajudei a fazer esse vídeo chegar até o Fallen. Gravei de uma forma diferente, mano, se pá, eu repeti muita coisa, falei pra caralho, mas é como se eu estivesse em carro, assim, com ele no Discord, no TES, enfim, como se eu estivesse na frente dele, assim, olhando no olho e tentando convencê-lo. É um monte de negócios, né? Quando você vê uma casa e você quer comprar, você faz a proposta, o carro, a mesma coisa, eu tô fazendo aqui a proposta por uma faquinha, que tem muito valor sentimental, imagino, por isso que eu também tenho muito cuidado com a proposta. Tamo junto, guys. Se inscreva aí no canal, porque eu posto vídeo todos os dias de CSGO. São dois vídeos novos todos os dias, mais de mil vídeos já, ensinando vocês tudo sobre o mundo das skins. Obrigado, Fallenzão, se você, né, estiver aqui até aqui. Obrigado a todo mundo. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo no canal, com a Chão 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho